Oi, aqui é a Duda e você está no Jato Duda E hoje o vídeo é sobre um projeto que eu quero fazer sobre os livros de desventuras em séries Desse pocos, eu nunca ganhei da minha mama Esse projeto vai consistir de um vídeo pra cada livro São 13 livros desse desventuras em séries Vocês devem já ter vindo em algum lugar, se não Esse livro ficou 7 anos na lista dos mais vendidos da New York Times E essa conta a história dos irmãos Baudelaire Que estão tentando desvendar o mistério da morte dos pais deles E procurar um lugar pra se chamar de lar É uma jornada meio trágica, pequena Tadinho deles, eles estão muito azarados E eu quero participar, ler Então cada livro vai ter um vídeo aqui nesse quadro do projeto desventuras em séries O layout já teve um filme baseado nesses livros Que o filme foi com o Jim Carrey, não sei em que ano, agora eu esqueci Com o Jim Carrey, que ele é com o Joloff, que é o personagem principal dessa trama E agora a Netflix, ano passado ela começou a série Saiu, foi uma série da série dos aventuras em séries O 4 primeiros volumes é a primeira temporada que já tem na Netflix E a segunda temporada já tá prevista pra março do dia 30 de março Dia 30 de março Eu não sei se vai ser mais 4 livros Eu acho que provavelmente vai ser mais 4 livros Ou 5, não sei Eu só vou assistir depois de ler os tantos de livros que aparecem na temporada, né Porque eu já sei spoiler dos 4 primeiros livros Mas eu vou ler Porque sempre o livro tem alguma coisa diferente E eu vou ler E o Conde Olaf Agora não é mais o Jim Carrey Mas é um ator muito bom também Vamos ver se eu sei o nome dele Vou dar uma olhadinha aqui no papelzinho No meu roteiro Neil Patrick Harris E chegou a gente em casa Vou esperar um pouquinho eles entrarem Pra mim continuar a gravação Pra começar esse projeto Eu decidi falar sobre o autor da série Que é o Daniel Daniel Handler Só que no livro, se você perceber Tá escrito aqui, ó Não sei se vai Acho que vai dar muita luz nele É Lemony Snicket Lemony Snicket Não começo a pensar que era o autor Mas é o autor Mas não é É Não, é o autor Que Lemony Snicket É um O hetero Eu tenho problema em falar essa Hetero Heteronômio 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 Do Daniel Handler Então o que é heteronômio? É uma criação de outra pessoa Sabe? Que ele criou uma outra pessoa Não é simplesmente só um pseudônimo Que a mesma pessoa só mudou o nome Não, é que realmente É a criação de uma outra pessoa Então isso é muito legal E na aventura de série Lemony Snicket Faz parte da história Ele é um personagem da história Ele é o narrador também Mas ele não é Ele não faz um personagem direto Ele é indireto Ele narra a história Mas não faz parte da trama, sabe? Ele não tá ali envolvido Conversando com os Baudelares Ele tá de ponto Um ponto de terceiro Assim, como se estivesse só observando E contando O Daniel Handler nasceu dia 28 de fevereiro de 1970 E eu tô colocando do lado errado Vocês não me falam Infelizmente eu vou ter que parar aqui Porque eu não pude mais ler mais nada Sobre Lemony Snicket Porque senão eu teria Spoiler da série Então eu tive que parar Então é só isso o começo Então eu disse muito então Porque eu sou muito empolgada Eu sou muito empolgada Pra começar esse projeto Não faz a hora de lançar Lá o primeiro livrinho pra vocês Que é o mau começo E é muito lindo Então eu vou ficar por aqui Se vocês gostaram do vídeo Curte Porque o YouTube agora é muito necessário Curtir, compartilhe Comente aí Comente se você já ler um livro Se você está empolgada Igual eu pra ler Se você está empolgada pela segunda temporada O que vocês acharam Não sei Comente qualquer coisa Tá, não qualquer coisa E se inscreve Se inscreve e aperta no sininho Pra receber todas as notificações E acho que é isso Eu fico por aqui Vocês por aí E tchau 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 Tchau